Acabou a força-tarefa de combate ao coronavírus aqui em Blumenau, aquela força-tarefa para verificar a regularidade das medidas restritivas, o respeito delas, especialmente aí nas ruas. E agora, como é que fica esse combate à pandemia aqui em Blumenau? Como é que vai ser esse trabalho, especialmente das fiscalizações de medidas que ainda precisam ser cumpridas, hein, Moisés? Boa tarde. Boa tarde. A força-tarefa foi uma das medidas que o município adotou aproximadamente três meses atrás, quando o Estado liberou para o município a autonomia de definir as restrições necessárias para enfrentamento ao Covid-19, juntamente com outras medidas. Então, foi instituída a força-tarefa, coordenada pela Defesa Civil de Blumenau, envolvendo aí a vigilância sanitária do município, envolvendo aí os órgãos estaduais de segurança pública, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, e aí outras secretarias da Prefeitura Municipal, com o objetivo exatamente de manter as restrições impostas naquele momento, quando nós estávamos numa crescente de contaminação e uma crescente de ocupação das nossas unidades hospitalares, que era a nossa maior preocupação. Então, perdurou por todo esse tempo, nós abordamos mais de 2.600 fiscalizações dos mais diversos tipos, e hoje, então, como nós estamos numa situação bastante tranquila, bastante equalizada, entendemos que era importante, então, retornarmos à normalidade, para que cada órgão, então, faça a sua fiscalização dentro da sua competência constitucional. Secretário, claro, os números diminuíram aqui em Blumenau, isso é uma boa notícia, mas quais são as recomendações, então, para a população? Porque agora depende muito também da população para se manter esses números estáveis aí, e também não se ter uma possível necessidade de fazer, retomar essa força-tarefa aqui em Blumenau, né? Sim, a situação ainda não está normal, nós estamos acompanhando, nós estamos monitorando todo esse processo, o distanciamento social e o uso de máscaras são fundamentais para evitar que ocorra um aumento da contaminação, porque se isso ocorrer, nós poderemos retornar ao trabalho que a Força-tarefa vinha desempenhando. Então, é importante agora que a população faça a sua parte, eu acredito que é um voto de confiança que o poder público está dando para a comunidade, para que ela, de forma consciente, ela possa, então, continuar a preservação e evitar a contaminação. Tá certo, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral, o secretário de Defesa Civil, Coronel Menestrina, fez um balanço aí da operação que durou aproximadamente três meses, essa força-tarefa, viu, Rodrigo? Só para a gente deixar o registro aqui, cerca de 1.200 máscaras foram distribuídas para a população que andava pelas ruas, infelizmente aí, sem a utilização das máscaras.